Siga a dica e vem comigo! Pessoal, equação de primeiro grau. Ela é de primeiro grau porque o expoente aqui, quando não tem nada, é 1. Como que a gente resolve? A gente passa números para um lado e letra para o outro. Vão lá? Então vai ficar aqui, vou repetir esse 2x, que eu vou manter ele desse lado, igual, vou repetir esse 3, eu estou passando então esse menos 5 para o outro membro. Então, menos 5, ele vai para o outro lado, mais 5. Então vai ficar 2x igual, por que eu passo o número para o mesmo lado? Porque aqui eu posso somar, eu não consigo somar número com letra, mas aqui dá 3 mais 5, 8. Quem está multiplicando, passa para o outro membro dividindo. x é igual a 8 dividido por 2, então x é igual a 4. Tranquilo, hein? Pessoal, esse aqui é para você resolver, deixa aí no comentário a resposta. Valeu! Tá gostando da dica? Ajude o canal, deixa seu like, comente, compartilhe, inscreva-se. Valeu, brigadão!